Falar de Felipe Neto. Por que a gente vai falar de Felipe Neto nesse vídeo? Bom, porque o garoto, mal ou bem, com as suas características particulares, ele conseguiu uma relevância absurda não só dentro da plataforma YouTube, onde ele é um dos maiores canais do YouTube. Se eu não me engano, é o segundo maior canal do Brasil, se eu não me engano. Eu não sou muito ligado nisso aí, mas eu sei que ele tem uma relevância enorme. Mas, além disso, ele conseguiu extrapolar a esfera do YouTube e está conseguindo agora uma relevância, inclusive, política. A ponto de que ele foi convidado para o Roda Viva, há um tempo atrás, vocês se recordam, para falar sobre política. E agora vai fazer uma live com o ministro do STF, o Luiz Roberto Barroso. Então vocês vejam aí que tipo de proeminência esse rapaz conquistou na esfera política também. Um garoto que ficou famoso pintando cabelo de cores diferentinhas aí, e fazendo bobageada para a criança rir. E agora está se tornando aí um dos ícones da política nacional. Por que eu falei que esse moleque é o cara? Que o Felipe Neto é o cara? Porque o Felipe Neto teve a perspicácia de perceber que a sociedade brasileira é uma sociedade totalmente degradada, totalmente desajustada, que só valoriza o que é ruim. E ele criou um personagem que atendeu essa demanda de uma forma muito eficiente. Vocês vejam, a prova do que eu estou falando é se você for levar para outras esferas, por exemplo, para a música. Você vê aí Jorge Versilo completamente sumido, Roupa Nova completamente sumido, outros grandes músicos aí, grupos completamente sumidos, enquanto que Anitta, Ludmilla, MC Kevinho, MC Rolinha, MC Pintinho, essa galera aí está arrebentando milhões de visualizações, né? Próprio YouTube mesmo, você vê isso, você clicar agora, agora não para não sair do vídeo, mas depois que acabar o nosso vídeo aqui, se você clicar na barra do em alta, você vai ver que nos vídeos que são recomendados pela própria plataforma do YouTube, você não tem quase nenhum vídeo de qualidade ali, é um ou outro vídeo, uma vez ou outra, que vem algum vídeo com conteúdo interessante, a maioria é, trolei minha namorada, passei o dia todo comendo comidas azuis, mergulhei numa banheira de geleca, fiz um desafio para ver quantas camadas de glitter eu passo, porra, meu irmão, então a sociedade brasileira é uma sociedade que adora, idolatra a pobreza de qualidade, tudo que for completamente degradante, é altamente apreciado pela sociedade brasileira. E o Felipe Neto percebeu isso e abraçou essa enorme demanda, e por conta disso teve muito sucesso, se tornou milionário, conquistou uma proeminência enorme, e agora está transferindo toda essa sua notoriedade para a esfera política. Qual que é o perigo disso? O perigo é que esse rapaz, ele agora está enveredando pelos meios políticos, durante muito tempo ele falou que não era a praia dele, que ele não queria, e agora ele está começando a tomar gosto pela coisa, e o perigo é um rapaz desse acabar eleito um dia num cargo de proeminência aí, porque aí você consegue consolidar, através da eleição de um rapaz desse, ou então, ainda que ele não se eleja, mas que ele consiga consolidar essa liderança política, e embaixo desse guarda-chuva chamado Felipe Neto venham vários candidatos, com essa mesma forma de pensar, ou forma de não pensar, que é mais apropriado falando de Felipe Neto, mas essa mesma galera, que defenda os mesmos absurdos que ele defenda, você acaba consolidando e tornando permanente na nossa sociedade essa ódio ao que é podre, essa verdadeira adoração a tudo que não presta. Vocês vejam o nível absurdo que chegou, que um rapaz desse vai fazer uma live com o ministro do Supremo Tribunal Federal, a mais alta esfera do poder judiciário do país, os guardiões da Constituição, para discutir sobre política. Olha onde é que nós chegamos. E vocês vejam como isso é grave, se você for analisar o Felipe Neto em si, enquanto personagem, porque ele não é isso que vocês veem aí nos vídeos dele, não representa o que é o Felipe Neto. Não podemos tirar dele, o moleque é inteligente pra caramba, é perspicaz, é sagaz, tanto é que chegou onde chegou, e ninguém chega onde esse menino chegou sendo burro, sendo burro, sendo idiota. Não. Ele conseguiu, como eu falei, enxergar o que a sociedade pedia, que é uma péssima qualidade, tudo que é ruim, e conseguiu suprimir essa demanda aí. Agora, vocês vejam ele. Ele abraçou inicialmente um público infanto-juvenil, e inclusive teve um livro, eu estava vendo ontem, inclusive eu li uma matéria, de um livro que ele lançou, e eu fui ver na internet como é que era esse livro. O livro é tudo com uma temática realmente infanto-juvenil, tem até umas atividades pra dobrar, sei lá, pra criança mesmo. E aí no meio do livro, numa página lá, tem um desafio, você vê como é que é a falta de comprometimento desse rapaz com o desenvolvimento da nossa sociedade de uma forma salutar, de uma forma saudável. Você veja só, no meio de um livro, que é destinado pela temática, você percebe que é destinado ao público infanto-juvenil, tem lá uma atividade que é o seguinte, é um desafio mata, não, é casa, mata ou trepa. Casa, mata ou trepa. Aí tem lá as pessoas pra você dizer se você casaria com aquela pessoa, se você mataria aquela pessoa, ou se você só treparia com aquela pessoa. Veja só, veja só o nível, o nível do rapaz que vai fazer uma live com o ministro do STF. Aí vocês conseguem ter uma noção de como a nossa sociedade está completamente desajustada, como a gente está caminhando, realmente, pra uma sociedade totalmente libertária. E libertária não é algo positivo, não tem nada a ver somente com aquelas liberdades individuais que os conservadores defendem, né? E eu mesmo defendo. Não. É muito além disso, num caminho negativo. É você ter o direito de fazer qualquer coisa, por mais imoral que seja, e você não pode ser oprimido. Logo, o imoral passa a ter um aspecto de imoral. É uma loucura mesmo. Tão louco quanto o Felipe Neto fazendo uma live com o ministro do STF. Aí não é à toa que esse rapaz estava defendendo a campanha da Natura com a Tammy Gretchen, como o pai do ano, etc, etc. Mas o que você vai esperar de um país como esse? Então vocês vejam, o que eu posso dizer pra vocês? Tenham muito cuidado, quem tem filho, tenham muito cuidado com que os seus filhos assistem. Pô, invistam o máximo de tempo que vocês puderem. Eu sei que hoje em dia a nossa vida é corrida, a sociedade é uma loucura, mas invistam o tempo que vocês puderem, né? Ainda que vocês tenham que tirar esse tempo de alguma outra atividade, invistam na educação do filho de vocês. É só assim que a gente vai conseguir mudar esse país. Só dessa forma. Enquanto tivermos filipes netos da vida discutindo o futuro do país com o ministro do STF, o nosso futuro realmente não é nada promissor. O que vocês tenham